Acho que lidar com o tempo é uma das coisas mais delicadas que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem um excesso de informação, a gente tem o mesmo número de horas por dia, só que você tem tudo à disposição. Essa canção especial, assim, ela foi um pedido mesmo, assim, do tempo me ajudar, né? A primeira música, assim, desse ciclo de composições, né? E numa época que, inclusive, eu tava tendo um pouco de insônia, né? Então, essa ansiedade tava me incomodando. Então, essa música faz muito sentido pra mim, né? A Fernanda de hoje, assim, poderia dizer bem facilmente pra Fernanda de 2010, calma, deixa as músicas lindas, deixa as coisas acontecerem, tudo tem seu tempo, né? E a Fernanda, de 2010 pra 2020, ela me perguntou, Pô, Fernanda, segura a onda aí que vai chegar uma época muito legal, entendeu? Que é uma época que você vai ter uma relação fácil com as pessoas, uma relação direta, né? Eu, por exemplo, no meu primeiro disco, eu queria ter... Eu propus até, na época, o João Marcelo da Trama, Eu falei pra ele, eu tinha 22 músicas pra lançar 14. Então, eu falei pra ele, vamos pôr na internet, o público escolher as canções, infelizmente a gravadora não topou. Muitas coisas que eu queria fazer, hoje dá pra fazer. Porque eu tô independente, porque eu construí toda essa situação agora pra que eu não tenha esse tipo de problema, né? Então, a Fernanda, de 2010, sofri ainda com alguns limites, né? De... como artista, de tá, sei lá, dentro de uma gravadora, precisando, né, dar resultado, precisando, sei lá, tudo que implica essa relação. Então, hoje, eu acho que é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, assim, todos os dias fazer tudo que você gosta, você trabalhar, tocar, fazer um pouquinho de ginástica, falar com os amigos, não ficar assim, trabalha, fica uma louca e fica três dias de ginástica, assim. Eu gosto desse dia a dia equilibrado, que tem tudo, né? A canção tem por mim em cima, me trouxe a resposta que eu precisava pra entender esse tempo, né? Pra entender esse tempo de distanciamento, esse tempo de não conseguir realizar, esse tempo de distanciar das coisas, e esse tempo onde a coisa também volta natural. Então, aceitar que, às vezes, não é hora. Às vezes... e nesse sentido, eu me sinto feliz, porque já que não era hora, eu não forcei. As artes, isso não é legal, sabe? E eu acho que, hoje em dia, mesmo os artistas que estão em gravadora, dificilmente eles vão fazer algo sobre esse tipo de impressão, né? Todo mundo já tem... tem gravadora? Tem. Mas tem mais autonomia. Por isso que eu acho que todo mundo fala Ah, essa fase do mercado tá tão difícil e tal. Eu, sinceramente, não acho. Eu acho que o mercado tá numa fase maravilhosa, super democrático, tem muito mais artistas no ritmo, sabe? E cada vez vai ter mais. E cada um vai criando o seu lixo. Eu acho que o tempo me ensina hoje representa essa coisa confortável que ficou entender isso, esse ato na minha carreira, esse tempo, que talvez seja nem todo. Enfim, eu acho que ele ficou gostoso. Ele ficou organizado, assim, tá cabendo, sabe? Assim, como se pudesse fluir de uma outra forma, mas da minha forma. Então, hoje eu tô aqui, né? Pronta pra lançar o meu projeto. Tô tranquila, porque, como eu disse, já tenho 12 canções que vão ser lançadas aqui pra vocês. E tenho. Ainda algumas outras já feitas e tal. Mas eu quero muito que vocês comentem essas músicas. Que vocês realmente tragam pra mim pra que a gente possa ter uma troca efetiva, uma troca diária, uma troca natural. Esse nosso mundo, que é só nosso, né? O jeito que a gente vai construir, porque sempre é isso, né? Que quando eu faço uma postagem, é porque eu tô natural com essa postagem. Eu percebi que é assim que a coisa soa bem, que a coisa chega pra vocês. Então é isso. Tenho aí essa reunião de canções, né? Que eu considero serem as mais importantes pra que elas cheguem pra vocês agora. Eu espero que vocês curtam, que vocês toquem, que vocês se divirtam com elas. Que a gente possa manter aqui esse canal tão especial. Obrigada. E aí E aí E aí E aí